Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 31 de dezembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje é um dia especial para os geminianos, então prepare-se para uma emocionante montanha russa de possibilidades. Neste momento, você pode estar prestes a embarcar em uma nova aventura ou descoberta interior, principalmente em áreas relacionadas ao amor e às finanças. O Cosmo sugere que oportunidades de abundância estão a caminho, seja por meio de mudanças de carreira ou de um planejamento financeiro mais consciente. Há uma energia palpável de crescimento e desenvolvimento no ar. Para quem se relaciona, destaca-se a importância de criar e crescer juntos. Você já pensou em mergulhar em um projeto conjunto ou em uma nova direção que fortalecerá sua conexão? A mentalidade de equipe pode ser a chave para levar seu relacionamento a novos patamares. O Conselho Celestial exorta os geminianos a evitarem analisar demais ou ficarem muito obcecados com aspectos específicos de sua carreira. Em vez disso, são encorajados a encarar os desafios como oportunidades de crescimento. Superar crenças e medos limitantes abrirá a porta para abundância e novos começos. A leitura também destaca a importância de se capacitar por meio de decisões alinhadas com a intuição interior. Práticas conscientes, como respirar emoções e afirmações positivas, podem ser ferramentas poderosas para superar o medo e as crenças limitantes. Lembre-se de que o poder de criar a vida que você deseja está sempre em suas mãos. Confie nos seus instintos e siga em frente com ousadia. Você se beneficiará da intimidade com seus companheiros mais próximos ou de um tempo sozinho hoje, queridos gêmeos, enquanto a lua de Capricórnio se alinha com Júpiter. Permita que a luz entre nos cantos mais escuros de sua alma, mas deixe de lado o que não lhe serve e encontre conforto nas pessoas mais próximas e queridas. Considere como a mídia social está impactando sua saúde mental à medida que a tarde chega e a lua de Câncer enfrenta a Quiron, gravitando em direção a comunidades do mundo real que oferecem apoio. Mercúrio retrógrado e Marte unem forças no setor do seu mapa que rege o amor, colocando você no clima para uma conexão direta. Você está com um humor fantástico hoje. A representação de papéis e as fantasias trazem atrações incomuns para você. Você encontra romance em todos os lugares e tem uma vida de fantasia ativa que pode ter a chance de duplicar na realidade. Você pode escolher impulsivamente seguir um sonho impossível, seja em sua carreira ou em seu relacionamento. No entanto, você não deve tomar nenhuma decisão importante agora. Este não é o momento de aderir a uma filosofia específica, seja ela qual for. Você pode se sentir frustrado por não conseguir descobrir qual caminho seguir, mas isso é muito bom para você. Continue procurando com sua pequena lanterna, por mais fraca que pareça, porque é assim que você recuperará a fé sólida. O melhor de tudo é que será uma fé feita sob medida para você. Seus sonhos estão em primeiro lugar hoje, queridos gêmeos, mas sua confiança em realizá-los pode estar um pouco baixa. Se você permitir que sua sensibilidade elevada governe agora, pode haver altos e baixos com Marte Netuno em quadratura. Faz sentido evitar conscientemente focar em questões negativas ou pequenas falhas e considerar maneiras de encontrar inspiração. Assuntos de trabalho podem ser desgastantes se temporariamente carecerem de significado, ou seus objetivos, em geral, podem parecer opressores. Pode ser um desafio ver claramente os assuntos de parceria, profissionais e públicos, e a confusão sobre a direção geral de sua vida pode agravar a tensão no relacionamento. Alternativamente, você pode sentir que alguém o está empurrando em direção a uma meta que não combina com você ou que a quem quer que você tente agradar, você não consegue chegar a lugar nenhum. Evite seguir planos que não lhe agradam totalmente. Felizmente, você está em boa forma para investir sua energia em algo especial ainda hoje. Pode haver um projeto que você considere especialmente atraente e queira explorá-lo mais a fundo. Os esforços de pesquisa podem trazer bons resultados, e mesmo que você não chegue a algum lugar com eles, você aproveita o processo. Resumindo, este é um dia auspicioso para os geminianos mergulharem em novas experiências, aproveitarem oportunidades de crescimento em seus relacionamentos e superarem desafios com confiança e poder. Que a energia positiva guie o seu dia. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta principal, os seis de copas. Os seis de copas surge em sua leitura diária, gêmeos, indicando um dia em que você provavelmente estará refletindo sobre o passado. Esta carta sugere que memórias ou situações passadas podem ressurgir, trazendo consigo um misto de nostalgia e melancolia. É importante observar como essas memórias afetam o seu estado emocional atual. A energia dos seis de copas revela a influência de situações passadas no seu presente. Você pode se lembrar de momentos de sua história pessoal que deixaram uma marca emocional. Preste atenção em como essas memórias afetam seu humor e suas decisões atuais. Certas emoções ocultas podem ressurgir, dando-lhe a oportunidade de enfrentá-las e liberar qualquer bagagem emocional acumulada. Conselhos de tarô, a conversa sincera. Relacionada à leitura geral mencionada anteriormente, a carta seis de copas pode sugerir que refletir sobre o passado leva você a ter conversas mais profundas e sinceras em seus relacionamentos. Considere abrir seu coração e compartilhar seus sentimentos com as pessoas próximas a você. A autenticidade na comunicação pode ser a chave para resolver tensões e encontrar harmonia nos seus relacionamentos. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Uma oferta tentadora pode estar na mesa, gêmeos. Pode ser necessário fazer uma pausa para descobrir a causa quando o Mercúrio Retrógrado em Sagitário estiver em conjunção com Marte em Sagitário e enquadratura com Netuno em peixes. Pode haver algo incrível para buscar em sua vida profissional, como uma nova parceria ou contrato. Embora você possa sentir que está é uma chance única na vida em sua carreira, você pode querer esperar para deixar as coisas acontecerem antes de começar. Você pode descobrir algo sobre esse compromisso potencial que pode dissuadi-lo no futuro. Estrada Prestar atenção a todos os aspectos das suas finanças é importante neste momento, especialmente porque esta energia lunar incentiva o equilíbrio. Portanto, é importante equilibrar os detalhes menores com os maiores. Você terá algumas ideias incríveis e sentirá vontade de realizar as coisas, mas tome cuidado para não ter tanta energia que não sabe o que fazer com ela, o que pode resultar em procrastinação ou confusão. O equilíbrio é fundamental. Escreva uma lista de suas aspirações e as maneiras pelas quais você pode alcançá-las. Pense com muito cuidado em qualquer coisa que você queira melhorar no futuro e sempre pesquise bastante antes de se comprometer com qualquer coisa. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 31 de dezembro são 33, 25, 41, 20, 44, 8. Amor diário Prepare-se para um dos dias mais sortudos do ano, gêmeos. Isso ocorre porque o poderoso Sol, agora percorrendo sua oitava casa solar de intimidade, sorrirá para o majestoso Júpiter agora localizado em sua décima segunda casa solar. Você pode sentir como se estivesse sendo recompensado pelo karma anterior, além de ser guiado por um anjo da guarda que o está protegendo. Alegria, bênçãos e milagres poderiam se manifestar agora. Planeje algo memorável no amor ou dê o primeiro passo em direção à sua próxima grande conexão de alma à gêmea. O universo brilhará com promessas. Você sente que suas parcerias românticas o aproximam de seus valores? O seu parceiro tem valores alinhados com os seus? Estas são questões necessárias para refletir hoje, pois a luz está em câncer e na sua segunda casa. Acontece muito que as pessoas acabem em relacionamentos que não necessariamente as aproximam daquilo que lhes é caro em suas vidas. Naturalmente, acabam insatisfeitos, ressentidos e essas conexões não duram muito. Pergunte a si mesmo como pode garantir que os parceiros que você atrai tenham valores, mais ou menos, semelhantes aos seus. Claro, você sempre terá certas coisas em que discorda, o que mais importa é que essas coisas não sejam fundamentais e que você e seu amante sejam capazes de respeitar um ao outro, apesar de suas diferenças. No trabalho. Hoje você pode ter que enfrentar pessoas intensas em sua abordagem e cobrança. Mas você tem que suportá-los para obter ganhos profissionais e publicidade de sua empresa. No entanto, observando sua calma e compostura, uma agência de publicidade de sucesso poderá contatá-lo para negócios. E se tudo correr bem, você também será promovido a uma posição excelente. Você está satisfeito com sua situação financeira atual? Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja com seu trabalho? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a Lua está em câncer e na sua segunda casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a maneira como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você possa reduzir a fim de aproveitá-lo melhor. Aprenda a se organizar na forma como você gasta, acompanhando o quanto dinheiro você gasta em cada área da sua vida. Saúde. Você parece aprender muitas coisas, o que apenas aumenta os níveis de estresse. Experimente andar descalço no chão, o que estimulará a mente e o corpo. Além disso, seus olhos também podem ficar afetados. Portanto, lave os olhos com soluções sensíveis e tente dormir a maior parte do tempo. Este trânsito da Lua cheia é um ótimo momento para gêmeos se concentrar na comunicação e na autoexpressão. Reserve um tempo para compartilhar seus pensamentos e ideias com outras pessoas. Para equilibrar a energia, pratique atividades de ancoragem, como caminhadas ou jardinagem. Agatha, Blue, Lace ou Sodalita podem ser cristais úteis para gêmeos, promovendo comunicação e clareza. Família e amigos. Os relacionamentos românticos ficam em segundo plano hoje, à medida que você se envolve cada vez mais em outros relacionamentos familiares. Seus pais e ou filhos exigirão muito do seu tempo e atenção. Mas, se você envolver seu parceiro para lidar com essas situações, você será capaz de encontrar romance até mesmo nos lugares mais improváveis. Isso fornecerá uma nova visão sobre seu relacionamento. Quando carregamos nossos desejos profundamente dentro de nós, eles podem se tornar parte de nós. Não quero dizer que seu desejo por uma nova jaqueta de couro se tornará seu novo e muito estranho totem espiritual, mas que as coisas que realmente queremos são muitas vezes manifestações físicas, espelhos, do que existe dentro de nós. Isso faz sentido? Se isso não acontecer, vamos abordar isso de uma maneira um pouco diferente. Você provavelmente mantém uma luz dentro de você há muito tempo, um tipo de paixão que lhe deu um suprimento infinito de poder de fogo, mas às vezes também lhe causou queimar muito mais fácil. Compatibilidade. No trabalho virgem. Apaixonado escorpião. Com sorte libra. Sua cor da sorte hoje. Oliva. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nas Odia Catração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!